Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E hoje eu começo o vídeo, aqui na fazenda a gente veio para o festival de abóbora Pessoal, a gente já está aqui no estacionamento, olha a Manu de bruxinha, deixa eu ver, Nunu O Heitor, e o papai está lá atrás com o Tyler, papai olha aqui, o papai está de abóbora Olha aqui pai Uau É a prisão Então vai, abre aí Entra lá, vai que você está presa Vai Eu vou deixar você sair, vou ser boazinha Oi Oi E aí Tá gostando de ver o bichinho filha? Você está chamando o cavalo filho? Olha o cavalo, olha o cavalo, Nunu Olha o tamanhão Olha Manu Olha o cachorro Olha o cachorro Eu quero descer lá Eu quero descer lá O cachorro Olha o cachorro Olha o cachorro Olá Olha que bonitinha Olha que bonitinha Olha onde fica esses bode na cabeça da gente A gente já pensou Já pensou se ele pula de nós, Manuela? Olá Olá Olha o entor chamando Vem 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 ver o cocó filho Olha o cocó fazendo barulho Vem cá Vem lá Olha lá Abaixa para você ver o cocó Vem modelling para o cocó Vai Tchau Tchau Vem Vem Olha Ele faz o alto aí Sim Parece minha blusa Aqui ó, passa a mão na lateralzinha dele aqui, filho, ó Passa a mão no Filho, você gostou? Olha lá, o que é o Pocotó? Oi, tô chamando Vem, Pocotó Vai nascer, caraquino Pai, a Manu acabou de entrar aqui Ó, no caça-fantasma Olha a Manuela caçando fantasma Ok, mantenha o olho para os gos Olha lá Eu preciso de cientistas top Não arremem as minhas Você é muito triste Olha lá, mantenha o olho para os gos Olha lá os gos lá, filha Vamos matar eles, filha Aê, filha, mete bala, Manu Mete bala, Manu, mete bala Vai, Lu Agora é o Papai Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Manu, como você atira bem, filha Olha o outro, filha Vai, Lu Vai, Lu Vai, Lu, vai, Lu Vai, Lu Sabe a resposta a isso? É porque os gos, filhos, filhos, filhos E os pintam azul Minuto, três, dois Mete bala, não mete bala, Lu Olha o Papai Olha lá Olha os gos lá Olha a mãozinha da Manu Vai, Lu, mete bala, Lu Olha o Papai Uhul Aê, Nu, agora é a hora, hein, Nu Vira Mete bala, Lu Mete bala, Lu Manu, a gente vai ter que matar lá Olha lá, vida Tira, Lu, mete bala Ah, minha arma não vai mais Ah, minha arma não vai mais Vamos, Manu, ela vai secando certinho, velho Vai, Nu, mete bala, Lu A gente vai colher a abóbora agora Aí aqui é pra desenhar, ó, nas abóboras Olha que legal Olha o Hitor dançando Dança, filho Filha, o que você achou aí? Uma pequenininha Traz aqui, vem pra levar lá com o papai Vem cá Vem cá Você gostou dessa? Sim Vai, amor Então leva o carrinho Leva Vai, Nu Opa Opa O Hitor quer levar o carrinho, ó Põe aqui no carrinho, amor Aqui, ó Isso Você quer pegar a grandona? Tá pesado? E agora, filho? Saiu Meu, isso aqui é bem cara de filme de terror Amor, você achou uma abóbora aí? Ai, você vai levar essa? Ai, eu também quero essa Ih, minha abóbora Tá levando seu irmão? Manu, olha aqui Olha ali Olha ali, a gente tá na fila esperando Agora vai limpar a nossa abóbora E aqui, pessoal, é pra fazer o desenho na abóbora, olha que legal Só que nós decidimos fazer em casa, porque senão vai demorar muito E a gente quer curtir bastante aqui a fazenda Olha que legal, as abóboras De gatinho, mamãe Pode fazer de gatinho no mel? Olha, de gatinho mesmo, filha Pode fazer de gatinho no mel? É, a gente faz em casa, tá bom? Tá bom Nós demos uma pausa aqui no carro A gente veio guardar as abóboras E aproveitei pra dar mamar pro Tyler também Manu, você tá gostando? Sim Tá? Sim Tá muito legal Sim Ainda bem que a gente não vai demorar A gente só veio guardar as abóboras, né amor? É E Que é muito pesada, né? É, porque daí Tem que guardar aqui no carro É muito pesada, né? Tem que guardar aqui no carro Então Né, filho? Né, morceguinho da mamãe? Vamos lá ver as cobras, filha Olha o lagarto No É lagarto? Isso é, né? Tem até... Isso aqui é o que? Gafanhoto? Gafanhoto, sim Olha o filhão aqui A mamãe nem tinha visto Hahahaha Cobra Hahahaha Cadê? Hahahaha Manuela, olha o tamanhão Manuela, a cobra come um homem inteirinho Ô, pra perder, né? Hahahaha Manuela, o que que você quer? Eu quero a sua cobra Ué, mas você não tinha medo? Olha o tamanho dela, olha a cabeça dela aqui, Nuno, vem ver a cabeça dela, olha, olha isso aqui, olha isso, é barata, Nuno, olha que as baratas, ui, credo, que medo, olha, tanto de barata, Olha mesmo, olha o tanto de bicho, Ui, você viu, tem outra cobra lá atrás também, olha, agora a gente vai na casinha da coruja, Manu, Ai, que bonitinhas, você quer ver uma olhinha? Olha essa, olha a sua ursinha da Manuela, Olha essa, que grandona, olha a polícia, tem casinha, a espécie dela gosta, olha que bonitinha, Esse trator pra cavar, olha, que legal, a Manu quer ir nesse pula-pula aqui, olha, Pula, 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 olha, cuidado, Um, dois, três, vamos! Agora vamos! Nuno, o que você quer comer agora? Eu quero comer agulha doce e um pirulitinho, então vamos lá, qual que você vai querer, Nuno? Esse! Esse? E o Heitor, qual que você quer, filho? Esse carrinho aqui é a febre da criançada, só vende por carinho, só vende doce, tá abrindo? Tá gostoso, filha? E olha o Heitor, pirulito, que delícia, hein? Olha o Heitor, algodão doce e pirulito, a Manuela também, cadê seu pirulito, Nuno? Tá com o papai, né, esse papai, viu? Ó! Olha o Heitor, filha, que delícia esse pirulito! E a gente vai ficando por aqui, né, Nuno? Pessoal, e esse foi o nosso vídeo aqui na Fazenda, então se vocês gostaram, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!